E aí pessoal, eu sou o Isaías Júnior do canal Eu Acho Que e esse é o primeiro vídeo do Vlog Voador Pra quem não me conhece, eu acho que muita gente não me conhece Eu sou o Isaías do Vlog Eu Acho Que O Bully Voador inclusive já publicou alguns dos meus vídeos no site do blog E recentemente eu fiquei muito feliz e lisonjeado em ser convidado pra fazer parte do conselho de mídia do Bully Voador E a nossa ideia é montar alguns vídeos em formato de vlog, né? Pro canal do Bully Voador aqui do Youtube E discutir alguns assuntos relevantes e tal E hoje eu queria falar sobre uma notícia que eu li, tem umas duas semanas atrás Que o Reinaldo Janekin tá com câncer, né? Ele tem um linfoma não Hodkins Que é um câncer nos linfonodos É um câncer grave, mas é perfeitamente tratável E aí o Reinaldo Janekin resolveu fazer uma cirurgia espiritual Pra complementar o tratamento Uma cirurgia espiritual Assim, eu não sou nem um entendido do espiritismo Nem conheço as bases quânticas e espirituais e metabólicas aí dessa cirurgia espiritual Mas se isso aí não tem respaldo científico nenhum Isso eu sei que não tem Olha só, numa entrevista do Sr. João Berbel, que é o cirurgião espiritual Não é tipo meio ofensivo pros cirurgiões médicos falarem que um cara é de cirurgião espiritual? No entrevista do Sr. João Berbel, o cirurgião espiritual Ele explicou mais ou menos como que é esse procedimento Ele, o cirurgião espiritual, vai ser guiado pelo espírito de um médico Falecido, claro A fazer o procedimento no paciente Utilizando-se de amor e fé Só que não tem nenhum corte no procedimento Existem algumas restrições alimentares, se não me engano E tem também um curativo que não pode ser molhado e tal Tem algumas recomendações assim Ah, um detalhe importante A cirurgia espiritual é apenas um complemento à terapia tradicional Peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Você se trata um dos hospitais de ponta do país Com os melhores médicos disponíveis Utilizando os melhores exames Com os melhores recursos de medicação De radioterapia, de quimioterapia, de tudo Enfim, você usa o que existe de melhor e mais avançado na medicina E depois complementa isso tudo utilizando uma cirurgia espiritual Tu jura que a cirurgia espiritual vai fazer a porra da diferença? Claro que é muito mais fácil você recorrer a um tratamento espiritual Quando você pode pagar pelo melhor que a ciência cética tem pra oferecer pra você, né? Mas assim, tudo bem, o cara é espírito, ele acredita no que ele quiser e tal Mas sabe o que realmente me preocupa? É a população em geral, o povão mesmo Começar a achar que essa cirurgia espiritual realmente faz diferença E assim, o Genequine muito provavelmente vai se curar Porque esse tipo de linfoma que ele tem, apesar de grave, ele é curável, ele é tratável Isso se o paciente recebe orientação médica séria, de verdade, né? Faz tratamento em hospital e tudo Mas aí eu me pergunto, e a Dona Maria? Que tá lá no corredor da Santa Casa, internada, com o mesmo tipo de linfoma que o ator preferido dela tem E se a Dona Maria quiser fazer esse tratamento espiritual pra complementar É ela que dê seus pulos, que saia do hospital, que falte quimioterapia Que pede busão e que vá bater lá no centro espírita do camarada, né? Me esqueci O senhor João Berbel disse numa entrevista Que se o paciente não puder ir até o centro espírita Um parente dele, ou amigo, ou chegado próximo Pode ir até o centro espírita e receber essa cirurgia espiritual no lugar do paciente Não, peraí, peraí, parou Calma aí, meu filho Agora o negócio tá ficando sério O camarada levanta da cama dele num belo dia Funda um instituto de medicina do além É sério, é assim que chama o instituto do senhor João Berbel Cria um tratamento espiritual que serve como complemento a um esquema terapêutico Já bem conhecido, estabelecido, com eficácia comprovada E vem querer dizer que é o tratamento espiritual que tá fazendo diferença na melhora do paciente Não, pra mim não dá, tá errado essa porra aí Tem uma coisa errada isso aí Caro senhor cirurgião espiritual, o João Berbel Como o senhor desenvolveu a sua técnica de cirurgia espiritual? O senhor afirmou numa entrevista que é mais fácil curar um câncer Do que curar um resfriado espiritualmente Como assim? Quais diretrizes padronizaram a sua técnica operatória? Existem estudos mostrando uma melhor evolução nos pacientes tratados com a técnica do senhor Comparados com aqueles pacientes tratados somente com medicamentos? O senhor topa fazer um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cervo Pra gente ver no que que dá? Bom, o espaço de comentários aqui do vídeo tá aberto Pra vocês trocarem uma ideia e tal Quem concorda ou quem discorda com o que eu falei Se inscrevam no canal do Bully Voador Se você não é inscrito ainda Pra você receber as atualizações Quando pintarem vídeos novos Inclusive vídeos do Vlog Voador E aproveitando a boa vontade também Cliquem aqui pra conhecer o meu canal E se vocês gostarem do vídeo Se inscrevam Deixem um comentário Clica no joinha Favoritem os vídeos Enfim Então é isso Um abraço E até o próximo vídeo do Vlog Voador E até o próximo vídeo do 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 vídeo Tchau, tchau.